E aí galera do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês equipamentos de loja, cabides, araras, manequins e muito mais, tá? Já conferei o vídeo completo, deixem o like, inscrevam-se na loja. Arte com vidros, fica aqui na região do Brás, tem todos os equipamentos aí pra sua loja, tá? Manequins, araras, cabides, provadores, diversos expositores. Gente, eu vou mostrar tudo pra vocês, a loja é enorme, tem muita coisa legal. Cabides de madeira, temos aqui a partir de R$ 9,80, tem com presilha, com barra, tem também silhueta, mostra lá em cima, a partir de R$ 19,50. E tem também essa opção aqui, cromado, gente, a partir de R$ 2,97. Outros materiais, ó, essa daqui, 262, três braços, ó, infantil, 210. Tem os menorzinhos também, R$ 159,90. Olha só essa super variedade de araras que temos aqui pra vocês, ó, essa daqui, rosê, 60cm, R$ 139,90. Tem cromada, tem diversas opções, olha essa dourada, que linda, gente. Preços são variados, tá? E muita variedade, ó. Temos aqui cromadas bem diferentes. Tudo que tá em alta aí pra você. Temos uma super variedade de araras de parede também. Olhem só essas cromadas, que lindas. Temos aqui a partir de R$ 56,00. Tem provador também, ó, o menor, R$ 79,90. Tem opção também branco e preto. Mas aqui na loja tem muito mais variedade. E como eu falei pra vocês, a loja é enorme. Olhem só essas opções de vitrines. Que legal, gente. É super difícil de achar aqui no braço, tá? E essa loja é muito conhecida há anos. Vende também opções de embalagens. Sacolas, saquinhos transparentes, ó, média R$ 19,00. Tem papel de presente também. Olha que legal. E olhem só essas plaquinhas de aberto e fechado. Lançamentos aí pra vocês. Uma coisa mais linda. Entra em contato pra fazer seu pedido. Tem expositores de óculos, tiaras, bonés também. Olha a variedade, gente. Ó, esse aqui de bonés, R$ 57,00. Tem assim também por R$ 37,00. Então entra em contato, faz o seu pedido que a loja envia pra todo o Brasil. E tem site também que é muito mais prático, tá bom? Vou mostrar aqui o cartãozinho da loja. Fica aqui na rua João Teodoro, número 1012. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.